Por todas as vezes que me prometeu amor Por todos os momentos que eu te fiz feliz Os nossos domingos preguiçosos e o calor Só nós dois sabemos Eu sei que não, não consigo te odiar Sei que você não entende o que é amar Andando entre os carros parece que eu te vi Eu ouço várias vozes e procuro a sua E se eu te achar Será que você vai me aceitar? Eu sei que eu não consigo te odiar Não consigo te odiar Sei que você não entende o que é amar Não consigo te root Não consigo te tornar Não consigo te identificar Não consigo te identificar Não consigo te robić E a gente...